Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar uma imagem referenciada no ArcGIS Então a primeira coisa que você precisa ter é uma imagem de fundo, então aqui no caso, você vai clicar com o botão direito, propriedades, aí você vai ver aqui em geral, map, você vai colocar metros, display, você vai colocar metros, aplicar, aí aqui em coordenadas de sistema você vai colocar as siglas do TM23S, que é o que eu quero, coordenada plana, se for em outra região sul você tem que ver qual que é o fuso horário, aplicar, ok. Aí aqui eu vou clicar no botãozinho do lado, adicionar basemap, mapa base, aí aqui eu posso escolher alguns estilos, então eu vou escolher por exemplo, esse daqui, topográfico, adicionar, ele vai adicionar aqui o mapa monge, aqui ficou nessa posição cônica, porque o coordenado do TM é cônica, vou dar um zoom aqui ó, América do Sul, e aí eu vou me localizando aqui ó, até onde eu quero, então eu estou indo na região metropolitana de São Paulo, vou pegar aqui mais ou menos ó, então ele vai renderizar, então vamos supor que eu quero criar uma imagem ó, tá vendo aqui ó, aqui eu vou pôr a escala, então no caso aqui, vamos supor que eu quero uma escala, vamos para 2000, um para 2000 vai ficar desse tamanho, então eu pego aqui um bonequinho, vou colocar um para 3000, vai, então eu quero essa imagem aqui ó, nesse formato, o que que eu faço? é simples, é simples ó, eu venho aqui em file, export map, aqui ó, eu coloco jpeg, ou pode ser também geotiff, não importa, o importante ó, é estar habilitada essa opção aqui ó, write word file, que vai ser o arquivo txt, que vai já referenciar, tá, então aqui eu vou colocar uma resolução melhor, que vai influenciar no tamanho do pixel, vou colocar 300, tá, e aqui eu vou salvar como, imagem, arquigis, importante estar aqui selecionado, salvar, e ele vai exportar, terminou, zero arquivo, arquivo novo, ok, não, e aqui o procedimento é o mesmo, projeto novo, botão direito, adicionar, vou na minha pasta downloads, vai estar aqui ó, imagem, arquivo, só selecionei ela e dá o adicionar, tá, ele vai falar que não tem sistema de coordenada, mas não tem problema, tá, por quê? Porque já está em coordenada, é, UTM, tá, aqui ó, eu clico no botão direito, propriedades, aqui em simbologia, você coloca nenhuma, tá, ele deixa na cor original, tá, vai vir essa marcação aqui, tá, não tem jeito, se eu clicar com o botão direito aqui em propriedades, ó, eu consigo ver aqui em source, ó, a resolução, então essa imagem ficou com 25 cm, ó, de tamanho, de simples, tamanho, do tamanho do pixel, se eu clicar com o botão direito aqui, ok, se eu clicar aqui, ó, cadê, 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 aí, aqui ó, ah, eu tenho que vir aqui e configurar de novo, aqui em geral, aqui em map, eu coloco metros, né, e aqui também, metros, metros, aplica, né, ok, pronto, agora aqui, se eu vir aqui, clicar com o botão direito aqui, zoom to raster resolution, aqui é o tamanho original da imagem, tá, a melhor resolução que fica, ó, escala 1 para 960, tá, então é isso, espero que vocês, ah, só mais uma coisa, né, downloads, ó, o arquivo que eu criei, ó, ArchGIS, ó, se eu abrir duas vezes, ó, aqui ele mostra a resolução espacial, e aqui a coordenada oeste e a coordenada norte, tá, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.